Mano, já faz sete dias que o meu gatão não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho, porque sai tudo aí pra pegar as gatas, velho Mano, manda essa música aqui nos grupos da família E vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Cadê o vídeo eu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer jornal que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vai, outra capsulada, o tempo panante Só relaxa, se quiser eu gato o palco em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, me chama, me chama, me chama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Se abraça Se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente snob E eu sei Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui, danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada E aí E aí E aí